Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Melli, hoje nós vamos aprender a fazer uma tiara turbante. Mais um vídeo da nossa lista de peças econômicas. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso! Vou utilizar aqui esse material da Aplique com Fitas, que é essa fita de veludo Cotelê. Ela é dupla face, olha aqui, os dois lados são iguais. Vou utilizar uma tiara de dentinho. Essa tiara aqui, ela tem 36 centímetros daqui até aqui, 10 milímetros de largura. Vou utilizar a fita Delfix para colar a fita na tiara. Vou colocar aqui por dentro, olha. E sem colar torto, né, Fabrícia? Vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Encapei a tiara com a fita Delfix, pressiono bem pra ela poder segurar aqui e venho aqui, ó. Tiro aqui a pontinha, venho com a minha fita, não vou cortar pra falar, ah, é tanto. Não, vou fazer direto do rolo e aconselho vocês fazerem a mesma coisa. Vou deixar aqui até virar assim, ó. Ó, vou deixar aqui meio centímetro, colem aí no meio da fita, sem tentar tirar de volta, porque vai destruir igual eu fiz aqui. Venho tirando aos poucos pra eu poder ir colando, tá, gente? A fita de veludo, ela adere muito melhor do que a fita de gorgurão. A aderência dela é muito rápida. Então, assim, segura muito. Então, cuidado aí na hora de colar, depois não ter que puxar igual eu fiz aqui. Corto aqui a pontinha. Essa aqui dobro, e aqui dobro. Passo cola aqui. Passo cola aqui. Olha aqui, ó. Ficou dessa forma aqui. Fica bem certinho. Ó, aqui a gente faz o acabamento com a fita número 2 no mesmo tom. Que é a 142 da Sandin. Então, olha, eu passo cola aqui. Aperto bem aqui, ó. Aperto bem aqui, ó. Olha aqui como que fica perfeito o acabamento. Faço a mesma coisa do outro lado. Dobro. Deixa eu selar aqui a pontinha. Cola aqui da mesma forma. Cola aqui. Dobro pra dentro. Dá o outro pra dentro. Parece que esse aqui ficou um pouquinho maior. Certinho agora. Faço a mesma coisa. Passo cola aqui. Venho aqui, ó. Pronto. 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 Estou com os dois lados prontos. Olha só que linda que fica. Na mesma largura. Vou precisar aqui agora, gente, de um pedaço da fita. Cortar aqui um pedaço com 25 centímetros. E aqui, ó. Pode ser no meio. Quem preferir pode amarrar aqui no meio. Quem preferir pode amarrar de lado. Vou amarrar aqui de lado. Na altura. Vou pegar aqui a fita métrica que é melhor, porque eu... Aqui, ó. Treze centímetros, tá? Ó. Aqui. Vem aqui. Meio. Um. 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 Esse material aqui, gente, é da aplique com fitas, tá? Não sei se eu falei no começo, se eu falei, tô repetindo. Só dá um nozinho básico. É um charme. Pra usar agora no inverno. Aí, eu venho aqui e corto essa pontinha aqui arredondadinha. Selo. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí, pra esse laço não ficar soltando, a gente vem aqui dentro, ó. Passa cola quente. Aqui. E aqui. Pronto. Tiara pronta. Olha só que linda que ficou super delicada, gente. Eu amei o resultado. Super fácil de fazer. Super econômica. Tem um resultado incrível. Aí, agora aqui, pra finalizar, eu vou colocar a minha etiqueta pra laços, que é da Infinita Usina de Apliques. Um aqui nessa pontinha. Tirar aqui essa rebarba de cola. Pronto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para o perfil da Infinito. Minha tiara está pronta, super linda e super charmosa. Pessoal, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.